Falaremos hoje de um grande ídolo do rock que virou lenda, de um líder revolucionário que virou ícone e de um jogo de fliperama que virou história. Agora, no giro por esse dia no passado. Aperte os cintos. É hora de viajar na máquina do tempo. Um dos grandes ídolos do rock de todos os tempos, John William Cunnings, mais conhecido como Johnny Ramone, guitarrista da banda Ramones. Ele nascia aí um dia como hoje, 8 de outubro, no ano de 1948 em Nova York. Johnny esteve à frente dos Ramones ao longo dos 22 anos de existência da banda e ele morreu ainda jovem, aos 55 anos, vítima de câncer de próstata, em 2004. Ele completaria hoje 70 anos. Já no ano de 1967, Ernesto Rafael Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara, revolucionário, político, jornalista, escritor e médico. Ele era capturado. Che seria morto no dia seguinte. Mas foi capturado em um dia como hoje, há 51 anos. Mortal Kombat. Um jogo de enorme sucesso no mundo todo. Inicialmente, ele foi lançado somente para fliperama. Mais tarde, ganhou versões para os videogames. O sucesso do Mortal Kombat foi tanto que rendeu filmes, séries e histórias em quadrinhos. Mortal Kombat era lançado em um dia como hoje, no ano de 1992. Portanto, há 26 anos. Hoje é segunda-feira, 8 de outubro de 2018. É mais um dia para fazer história. Obrigado. Tchau, tchau.